tá piscando tá gravando salve talvez tá piscando tá gravando salve gatinha salve rapaziada bom dia bom dia bom dia a todos ótimo sábado que tudo corra bem maravilhosamente bem está chovendo é fazer o que vamos diminuir aqui o barato porque o negócio é louco hein mano bom dia quem vos fala aqui é cléber cléber atala falamos diretamente de indaiatuba cidade linda maravilhosa hoje sabadão infelizmente essa chuva vai atrapalhar aí e os nossos trabalhos nós estamos pegando umas motocicletas e é isso graças a deus arrumei a roda do carro lá na fox rodas agradecer lá o cacá toda rapaziada lá obrigado obrigado os caras atenção no último entendeu valeu jonathan não conheço você mas tem uma equipe da hora lá da hora mesmo os caras super atenciosos preço justo é enfim valeu meu brother valeu valeu e vamos ai vamos vamos para esta batalha diária de cada dia obrigado deus obrigado a todos vocês aí que acompanham os meus vídeos o instagram obrigado 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 sem cansar de agradecer para quem não sabe isso aqui é uma mercedes a 200 é um modelo novo foi lançado agora em 2020 se eu não me engano é o primeiro da linha com esse painelzão aqui digital painel muito louco e ele muda de é o primeiro da linha com esse painelzão aqui e vai as coisas é o o e o e o e e o e o e o e o e valeu 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 o mês de janeiro foi terrível e vai foi cruel é todo mundo na retração hoje carnaval né onde foi que você estava falando de carnaval e saiu e cadê o carnaval quer dizer o povo vive sem o carnaval também é é é e o e o o e e o e e e o e o tiro é que nem o viciado em droga em bebida, não consigo você nasceu sem isso, filhão mas você não consegue, né largar lógico que consegue, tá dentro de você sua força de vontade chuva brabeza, hein, mano brabezeira os caras aí correndo é isso aí, esportista vou contar uma história pra vocês quando no ano de quando eu comecei a trabalhar com o Chorão em 2001 eu encarnei que eu ia participar da ação silvestre, só participar sem pretensão de colocação terminar a prova treinava todo dia, 20km todo dia, 20km acordava às 4 horas da manhã treinava até às 8 fazia um circuito, né de quase 17km chuva, sol eu treinava segunda, segunda treinei, treinei, treinei aí não conseguia participar da ação silvestre mas foi legal, pelo menos né eu tava há algum tempo no sedentarismo foi legal pra pro corpo voltar a forma e é isso vambora aí sim não sabemos o que serão esses galpões é rapazes os caras me cataram na pistolinha de noite vai ah não vamos acelerar de noite que não tem pistolinha não tem é um cacete mano o cara me pegou a 172 por hora filha da puta tirando pau com outra Mercedes outra Mercedes também tomou eu tava tomando pau dele uma Mercedes AMG braba fui saindo lá do Serra Azul é tomara que pare de chuvar nós temos umas 3 motos marcadas mas geralmente os caras não vêm na chuva eu vou quando eu queria um bagulho pra minha moto que tava marcada eu foda-se eu ia na chuva na tempestade complicado hein mano mas faz parte né da natureza a gente não pode reclamar das ações da natureza nunca porque o homem já mexeu tanto na natureza já mexeu tanto na natureza que ele não pode reclamar de nada né tem aí que lidar com as intempéries do tempo é isso o ar condicionado o ar condicionado aqui é modo pinguinte não vai pensando que é fácil não porque não é é é é mola do pinguim é foda Quantos graus tá? Tá modo pinguim, filhão Iglu O bagulho é um iglu Vamos ver se a gente vai lavar o carro Veremos Veremos Dá bem que tem carro pra nós vir trabalhar na chuva É Várias pessoas aí fazendo sua caminhada na chuva Nem aí, é isso aí O cara que quer mesmo Ele não tá nem aí Vem debaixo de chuva Embaixo de sol Do jeito que for Vamos ver aqui qual modo que está O modo econômico Vamos ver se vocês conseguem ver o painel aqui Caio dessa porra O painel muda de cor Muda de grafismo Muito louco Muito louco Não aprendi a mexer em porra nenhuma É então Tinha ralado a porra da roda no dia do Natal Fui na casa da minha irmã Aí tinha um teco de guia assim pra fora Aí tô encostando o carro Mais ou menos perto Tá Foda Aí que eu olhei pra roda Acabou comigo Ainda não tem quase um mês né Me invoquei Fui lá na Fox Rodas Os caras me emprestaram Um jogo de roda de Mercedes O cara é foda Peneu zero Tudo Ainda eu te brinquei com o cara Fui pode dar uma olhada aí Não dei uma ralada nas suas rodas Foda-se Nossa ele me raspou É Ela é muito baixa Originalzinha ela é baixa Então é isso Sem carnaval É o negócio é trabalhar E agora caiu a máscara do carnaval Olha o cara de Fim de fazer cross Esse é um barro da porra hein mano Porque na verdade não é feriado Na verdade é um ponto facultativo Entendeu?